No início eu sentia uma culpa avassaladora, entendeu? E demorou um tempo pra eu parar de sentir minha culpa. Só que aí que tá, você seguir sua bússola interna, o seu eu superior, o seu eu real, e se ele mandar você se afastar de certas pessoas e situações, isso não é uma questão de você ser uma má pessoa e estar julgando os outros. Isso é uma questão de você ter evoluído e não se encaixar mais naquele sistema, sabe? Então a gente tem que parar de achar que quando eu faço aquilo que literalmente a voz mais sábia dentro de mim me fala pra fazer, eu estou sendo julgadora. Você pode olhar pro outro e entender que ele tem um transtorno, sentir compaixão pela limitação dele, mas não querer morrer junto com ele, sacou? Que bem você faz pra si, pros seus filhos e pro mundo, se você não se permite seguir sua bússola interna em nome de ficar num sistema adoecido. julgar não tem nada a ver com fazer o que é certo pra você. Abertura Obrigado.